A CIDADE NO BRASIL 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 E tem jogo de quatro, do amor Eu sou amor E você é Seja desde o céu Columbia É我們的 força Muitas foram certas Dê de de condenas Ele tinha sido feita Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, você não imagina que depois de uma porta viva eu estaria aqui? Eu pensei que não viveria. Eu estive muito mal. Mal comigo mesma e mal com a vida. Eu estive muito mal. 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 O que é que você sabe de bela? Coisa mais linda. O que você sabe de bela? Coisa mais linda. O que você sabe de bela? Coisa mais linda. O que você sabe de bela? Coisa mais linda. O que você sabe de bela? Coisa mais linda. O que você sabe de bela? Coisa mais linda. O que você sabe de bela? Coisa mais linda. O que você sabe de bela? Coisa mais linda. O que você sabe de bela? Coisa mais linda. O que você sabe de bela? Coisa mais linda. O que você sabe de bela? Coisa mais linda. Coisa mais linda. Amém? Que legal, senhoras e senhores! Que mulher, senhor! Queridos, queridos cachos! É a cara da Shirley Temple! Mamá, mamá, me descendo que é só a cara da Shirley Temple! Não quer Shirley Temple, está louca! Está louca, que Shirley Temple é uma mulher! Não! É muito nervosa! Mas mamá, os cachos são os mesmos! Os cachos são os mesmos! Sim, são os mesmos! Não! Sim, corta os seus cabelos! Para mim, mamá, homem e homem! Então, sou jovem! Aplausos! De a profecina, minha irmã Fedra! Feliz! A roupa é... Patriciosa! E aquele aqui na final que você fazia... Descanta... Aplausos! 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 35 a 40 anos! Olhos de águia! Sim, mas isso me olhava a mim! Estava sorrindo! Oi... Você é o irmão da cerca? Ai... Como você sabe? Espeita o meu... Vem cá! Volta outra vez aí! Volta outra vez, porque eu gostaria de pagar um sorrente! Não! Também! Como? Um sorrente! Ficou! 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 Lobo! Tu sabes que a chapeuzinho vermelho, quando é devorada pelo lobo, é porque é daqueles. Encontrava-se então quase sempre no quarto de um hotel. Ui, ai que as carícias e os beijos dados por ele, não. Nunca deixava que ele a possuísse, até aquele dia... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, não aguento mais! Vem cá, vem cá, não aguento mais! Poxa! Isso, gostoso! Dá pra mim gostoso, vai! Enfiou a língua então, aquela língua gorda nos meus ouvidos e ficou mexendo em cima de mim e eu em cima dele com aquele pau enorme, vermelho de tanto delizão. Ela acedeu e ele entrou de vez. Para mim, dor e sangue. Para ele, uma tara divina. Até que ele gozasse, não saiu de cima de mim! Saiu de cima de mim indiferente. Eu, o Ivá Batidu, ele me deu uma toalha suja para que eu me limpasse. Eu ali na cama, ele vestiu o uniforme, eu me limpei também, ele saiu do quarto. Eu fui até o lugar dele, correndo, morrendo de ódio. Olhei bem para os olhos dele e falei... O que é que eu faço agora? Ele... Ele enfiou a mão no bolso e me deu um dólar. E mais alguns centavos também. Eu fiz bastante mal em ter aceitado aquele dinheiro. Eu devia ter ido à polícia, sim. Mas eu era um menino, menor de idade. Quem acreditaria em mim? Quem? Eu me senti tão humilhada. Mas... Tive culpa. Por favor, maestrão. Tive culpa, sim. Mas e os outros? Hã? Será que existe, para esses seres, pelo menos um castigo pela sua hipocrisia? Sim, um castigo por usar os seus semelhantes para os seus vícios e desejos? Lá no alto! Será que tem humor no bem? Tudo isso? Será que tem? Para mim, a beleza é sempre fundamental. Em todos os sentidos. Parada em frente ao espelho. Olhava os meus olhos. Só. Porque desses, eu tinha certeza que eram lindos. Muito lindos. Ao fixar a mirada dentro desses olhos, eu vi um corredor. Um corredor escuro e muito, muito, muito tenebroso. Eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu tinha medo daqueles olhos. Medo. Porque eles pareciam de uma outra pessoa. Que não eu mesma. E parecia que eles tinham uma vontade louca de me arrancar da vida. Senhoras e senhores, perfeitos ao Teatro Riva. Inclusive, eu tinha esta noite um apresentador com uma voz bem roca. Em máscara. Com vocês. Essa noite. E ele ia parar pela primeira vez. E ele, quer dizer, ela. O meu nome. A única. O nome que seria o meu nome para sempre. A primeira e única. número. Febra. Febra! Febra! Aplausos 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 Tumani Vitornova, Tumani Vitornova, Tumani Vitornova. Onde eu guardo todas as coisas que acontecem na minha vida, sim, e ali as guardo, sejam elas boas ou ruins. Tumani Vitornova, Tumani Vitornova, Tumani Vitornova. Tumani Vitornova, Tumani Vitornova, Tumani Vitornova. Quando eu for para o paraíso, por favor, deixe-me trazer o meu homem comigo. Tumani Vitornova, Tumani. Tumani Vitornova, Tumani Vitornova. Tumani Vitornova, Tumani Vitornova, Tumani Vitornova. 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 Quando o meu dia doi no sul, o seu meio do ombro do fruto do amor, era de um sertão, o verbo e o flor. Olha aqui o aparelho da mureia, da seca que estou, lá no fundo a presa é um ferrado, da conta de um jeito a flor. O dia doi, que nem de homem, que nem de fêmea, sem nenhum óvulo do fruto do amor, foi de fogo, foi de fogo. Música 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 Pois é ela que vai te proteger sempre de quem te deseja o mal. Ela me protege de todo o mal há muitos anos. Ela me deu o dom artístico. Mas o nome dela não se pode falar assim. Algo o nome dela. Esperada. 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 Mas a menina não chama Esperada. Ela chama outro nome egípcio. Vai te acabar. Não, não se pode. Não, não se pode. Não se pode. Jamais. Ela me dá beleza viaxé. Ela me deu o dom artístico. E às vezes... Ela se achega em mim. Ei, ei, ei. Vamos escapar. Ei, vamos escapar. Eu não tenho medo da morte. 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 Vai desabar água, ao botão vai, desabar água, pra lavar o que tem que limpar. Vai desabar água, ao botão vai, desabar água, pra lavar o que tem que limpar. Vai desabar água, ao botão vai, desabar água, pra lavar o que tem que limpar. Vai desabar água, ao botão vai, desabar água, ao botão vai, desabar água, pra lavar o que tem que limpar. Será hora de despedir Minha sonha exame de alunas Apenas o pagão Apenas o marido da colher Minha sonha com o sonho e o interno Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Eu sei que eu sei Essa renda não faz de amor, mãe Eu sei que eu sei Essa renda não faz de ambulância Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Quero dizer Agora eu gosto do que eu fiz diante E o que eu digo sei Essa renda não faz de ambulância Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou E hoje eu sou de ver Amanhã já se apagou E hoje eu me vou ter Amanhã me tem o amor E tem o amor E tem o amor E dá-se amor Eu sou a dor Deixar-me chegar A um monte de gentil Do que ter aquela velha opinião Eu quero dizer Essa renda não faz de amor Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou E hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou E hoje eu tenho amanhã E tem o amor E tem o amor E tem o amor E dá-se amor Eu sou a dor Eu vou te dizer Eu vou te dizer Aquilo tudo que eu me disse É Eu prefiro dizer Essa renda não faz de amor Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha Velha opinião Formada sobre tudo Da-se amor Da-se amor Obrigada... Da-se amor Da-se amor Amém. 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 Se salió. Ya conozco este teatro. Entiendo. Que bien te queda el papel. Después que todo parece. Que ese es tu modo de ser. Yo confiaba. Serenamente. En la piedra de tus huesos. Mentiste. Serenamente. Y el te lo cayó por eso. Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensaquiada. Estudia de simulacro. Fue tu mejor actuación. Dentro de mi corazón. Y hoy. Que me llora de pena. Recuerdo. Tu simulacro. Perdona que no te crea. Lo tuyo es puro teatro. Perdona. Que no te crea. Lo tuyo es puro teatro. Lo tuyo es puro teatro. Obrigado.